Ouviremos agora, na voz de Yasmin Porcelo, de Simoni, sonhos para quem quiser. Sonhos para quem quiser, brilhos para quem quiser. Tiver vontade de sonhar e de brilhar. Paz, a gente quer muito mais. Eu quero te dizer que eu vou viver pra sempre assim. Nada vai mudar aqui dentro de mim. De mim, de mim, de mim. Há sonhos para quem quiser, brilhos para quem tiver vontade. De sonhar e de brilhar. Ah, pra quem quiser plantar. Água pra arregar o amor que o mundo tá querendo sim. Paz, a gente quer muito mais. Eu quero te dizer que eu vou viver pra sempre assim. De mim, nada vai mudar aqui dentro de mim. De mim, nada vai mudar aqui dentro de mim. Eu quero te dizer que eu vou viver pra sempre assim. Eu quero te dizer que eu vou viver pra sempre assim. Eu quero te dizer que eu vou viver pra sempre assim. Obrigado.